As transferências também caíram? As transferências para outros setores da administração pública? Também caíram. Os juros caíram, mas a perspectiva futura não é maior. Os juros caíram, pagámos, portanto, em janeiro tínhamos pago 104 milhões de juros, não é? Em fevereiro vamos com 150,3 milhões, mas estes 150,3 milhões porque são estes dois meses, portanto, quando os juros, todos sabemos que os juros subiram 20%, não é? Ora, e nós temos para pagar de juros durante este ano, pelas contas do orçamento, não é? Pelas contas do orçamento temos 6.300 milhões de euros, não é? Ora, e não estão considerados, não estão considerados que o preço do dinheiro no mercado subiu. Outro dos dados também que também não subiu, portanto, em termos até na receita, portanto, na despesa houve uns cortes, mas, por exemplo, a receita há coisas que são preocupantes, são preocupantes, que tem a ver, por exemplo, com o imposto de selo, o imposto de selo caiu, portanto, quando em janeiro tinha havido um crescimento do imposto de selo, o imposto de selo em fevereiro caiu 2,3%. Ora, isto é notório, é óbvio que isto tem a ver com a falta de movimento do mercado financeiro, portanto... E o imposto sobre veículos sobe, mas a continuar assim, possivelmente vai-se eventualmente verificar uma menor subida, não é? Pois, mas isso aí foi o que nós falávamos o mês passado, quando analisámos o ex-conor orçamental de janeiro, foi que este era só um periódico e que estávamos a ter o reflexo ainda dasquelas compras extraordinárias de carros de dezembro, como a distribuição dos dividendos e caiu tudo em janeiro. Portanto, e como nós dissemos, como se costuma dizer... Isto na parte dos impostos diretos do IRC, não é? E do IRC, dos dividendos. Isso aí há, portanto, um resultado que é imediato, portanto, isso só devia acontecer em abril ou maio e já aconteceu. Portanto, como nós dissemos, quem come verde não come maduro, portanto, já aproveitámos a situação e quando chegamos a abril ou maio vai ser pior. Por isso, relativamente, portanto, à execução orçamental, isto leva-nos a concluir que este PEC é o resultado de que o Governo está a reconhecer que a execução orçamental não responde àquilo que tinha sido fixado, que é, atingimos os 4,6% do PIB, e, portanto, lá sai este PEC. E, em relação àquilo que o Francisco disse, eu penso que o problema da falta de confiança, é evidente que há falta de confiança, mas a falta de confiança que existe nos mercados também é derivada deste facto é que não podemos, se nós, o ano passado, quando fizemos o orçamento, ou quando fizemos o PEC em abril do ano passado, temos tomado logo as medidas que devíamos ter tomado, e que algumas vão ser tomadas agora, são propostas neste PEC, a confiança nos mercados adquiriam-se. Portanto, olha, tomamos a medida hoje, isto agora estabilizou, temos futuro com isto. Não, tomamos uma medida em abril, depois em julho, portanto, tomamos outra, aumentamos o IVA em julho, chegámos ao final do ano, agora aumentámos o IVA outra vez, portanto, andamos aqui sempre com o remendos. É evidente que não há mercado que resistem, nem há confiança que se possam incutir nos mercados, quando andamos a mudar todos os dias. Portanto, isso é que era importante, era que se tomássemos medidas com caráter definitivo. Se reparar nas nossas contas, portanto, nestes últimos seis anos, nestes últimos seis anos, portanto, o valor da dívida aumentou. Portanto, nós aumentámos a nossa dívida à volta de 10 mil milhões por ano, portanto, nestes últimos seis anos. Portanto, este primeiro-ministro consegue uma proeza enorme, que é aumentar a dívida, consegue aumentar nos últimos 10 mil milhões por ano o aumento da dívida. Portanto, até hoje, pedimos propor que ele fosse para o Guinness, ganhar o Prêmio Guinness, porque, portanto, pelo nível de endividamento conseguiu neste país, não é? Mas, na sua opinião, o Governo, e pegando na pergunta inicial que fiz, se chegou ao fim da linha? Chegou ao fim, para mim, chegou ao fim. Portanto, é óbvio, com todas estas medidas, com todo este impasse que se estava a verificar agora, é evidente, nós não tocámos num ponto que era importante, que eu acho que é importante, que é o anúncio das medidas. Essas medidas, este PEC, portanto, também temos vindo a discutir as medidas do PEC. Claramente foram, aparentemente terão sido... Anunciadas, sem ser falado com os parceiros, não é? Portanto, é difícil. Acha que esse foi, de facto, um golpe rude para este Executivo? Ou poderá ter sido, há quem diga, há quem diga que possa ter sido um golpe palaciano do Executivo para criar a situação, portanto, para transmitir e para passar, como se costuma dizer, a bola para o lado, dizer, não, nós queremos resolver o problema, temos aqui com um sentido de Estado enorme, quem não quer resolver o problema é a oposição. Francisco Veja, qual é a sua oposição? Qual é a sua leitura? É assim, eu não tenho pouco jeito para ser analista política, sério, e acho que um dos problemas que fez alguma confusão, entre aspas, é suficientemente audaz para não ser um descuido, tudo para mim faz parte de uma estratégia, de um pensamento que teve para abordar esta situação. Na sua opinião, foi o melhor pensamento como cidadão? Não, não, como cidadão eu penso que... Foi a melhor estratégia? Não, não, como cidadão, eu para mim, como cidadão sou pela transparência, bate-me pela transparência e era preferível dizer aos portugueses aquilo que todos nós sabemos que é. O Banco Central Europeu já está a ajudar Portugal há bastante tempo. Neste momento, comprando dívida pública no mercado secundário, tem, segundo dizem, portanto, alguns observadores internacionais, qualquer coisa como 18 mil milhões de euros. Por sua vez, o Banco Central Europeu tem apoiado o Estado português, os bancos portugueses, através de colaterais, em qualquer coisa como 41 mil milhões de euros. Neste momento, temos 60 mil milhões de euros em dívida ao Banco Central Europeu. Se nós nos recordarmos que quando a Irlanda recorreu ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, foi buscar qualquer coisa como 85 mil milhões. Ou seja, não é comparável, mas estamos muito próximos. Não sei se me faça entender. E, portanto, se nós juntarmos a isso a questão de empresas como a Refer, que falharam a colocação de dívida no valor de 500 milhões de euros, mesmo avalizada pelo Estado português. Se nós juntarmos aí os problemas de líquido que estão a ser associadas e da CP, no Metro e noutras entidades, vê-se bem que a própria par pública não conseguiu colocar as ações, os títulos que corresponderiam mais a uma fase de privatização da EDP. E o país não está bem, é isso que tem que ser dito. Tem que ser transparente. Essa eu sou pela transparência. E não é por acaso que este PEC aparece assim com esta... Com as medidas. Com as medidas, porque vai para o ano 2010, para o ano 2011. Seriam aquelas que eventualmente seriam aplicadas pelo FMI se entrasse de uma forma oficial e direta no mercado português. É certo. E só para ter uma ideia, há quem fale que quando, antes de o Primeiro-Ministro ter a presença, no dia 11 de março, na semana anterior, ou há duas semanas anteriores, tiveram em Portugal técnicos do Banco Central Europeu e técnicos da Comissão Europeia. E há um jornal alemão que fala que identificaram um buraco de 1,4 mil milhões de euros. Precisamente um valor que este PEC tem, implícito para o ano 2011. Porque as medidas do PEC é 2011, 2012, 2013. E uma parte para 2011 é precisamente esse tal 1,4 mil milhões. Portanto, eu acho que isto tem que ser dito. E tem que ser dito porquê? Porque isto tem a ver depois com uma coisa que nós já falámos aqui, que eu venho a defender, que tem que se transmitir ao país, o Estado verdadeiro do país. Não é possível, por exemplo, estar há um mês atrás, temos uma folga de 800 milhões de euros. Recordo, há um mês atrás foi dito que havia 800 milhões de euros de folga. Depois, vamos fazer uma redução histórica da despesa. Depois vamos a ver onde é que está a redução histórica da despesa. Mesmo este resultado de 841 milhões de euros de melhoria em fevereiro, eu pergunto, mas onde é que esta melhoria está? O que é que nós não sabemos? Porque não é pelo aumento da receita fiscal, que foi 10,7, que se arranja a justificação por 840 milhões. Eu tentei analisar e não percebo, apesar, pronto, não é eu, há outros economistas que também o referem. E isso é que a mim me preocupa. Mesmo, na sua opinião, as contas da execução orçamental claras, mais caminhadas? Deviam ser mais claras. Por exemplo, só para ter uma ideia, por acaso é estranho não se ter falado, mas houve, no mês de fevereiro, incorporação do Fundo de Pensões da Portugal Telecom no valor de 161,5 milhões de euros. Eu, pessoalmente, pensava que o Fundo de Portugal Telecom tinha terminado em dezembro, mas ainda há 161 milhões de euros que afetaram estas contas. E, portanto, quando se fala... O Fundo da PT ia ser passado para as contas do Estado de uma forma baseada, não é? Sim, mas em 2010, o grande impacto era em 2010, mas há 161 milhões de euros que estão aqui nestas contas. Portanto, depois o meu colega falou há pouco do aumento da rúbrica dos fornecimentos de serviço e 49%. Quando nós vamos perceber qual é a justificação para esses 49%, é transferências refetuadas na ADSE. Está bem, mas isso justifica quantos milhões? Está a ver? Portanto, há qualquer coisa aqui, na minha opinião, que não joga. Há pouco também foi referido que os juros estão a cair 3,4%, mas o que está previsto em sede de orçamento são 20%. Quando se contabilizarem os juros, portanto, isto deixa de ter este sentido. A mesma coisa relacionada com os investimentos, com o capital, com o capital, as despesas com o capital estão a subir 0,7%, quando o valor previsto é de 34,8%. Há qualquer coisa aqui. E, portanto, ainda voltando à sua questão, há mais outra coisa que me preocupa muito e que nós não sabemos que é assim. Enquanto que o orçamento do Estado, nós ainda vamos monitorizando, com estas reuniões, com os analistas em cima dos números, o que é que se passa com as obras públicas? O que é que se passa com o setor empresarial do Estado? O que é que se passa com as parcerias públicas ou privadas? Nomeadamente, nesse ponto, era isso que a comissão que está a fazer a avaliação pretende esclarecer. Exatamente. Era isso que era importante referir. Para sabermos os números totais, não é? Exatamente. Para sabermos, de facto, quanto é que devemos e quanto é que estamos a receber. Depois, porque depois vem sempre tudo no mesmo este PEC. Há pouco já falava da asfixia dos empresários. Este PEC, as receitas ao nível do IRS das pessoas, mas ao nível 2012, são mais de 700 milhões de euros. Para 2013, são mais de 100 milhões de euros. É uma curta paragem nesta comissão executiva. Estamos então a falar da execução orçamental do PEC 4 e da crise nas contas públicas na crise portuguesa. Voltamos já à volta connosco.